Música Mais uma quinta cultural da educação Dessa vez com o público recorde, trazendo o grande mestre Uma cultura viva do estado de Pernambuco, o porrozeiro Assisão Esse cantor aí que vem de Serra Talhada, que representa o Sertão Mas que representa também a nossa cultura A cultura do Pernambuco, a cultura do Nordeste Esse é o papel da quinta cultural Pense numa alegria, numa satisfação desse momento de hoje É a realização de um sonho, de um projeto que é feito para todos os estudantes Foi assim, um privilégio muito grande para a Secretaria de Educação Estar promovendo essa tarde, esse espetáculo de cultura para a sua oficina Música Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que surgia Lá, 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 eu vou cantar de alegria Quem espera sempre... Lá, 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 Obrigado.